Bárbara Lay e Elvis Presley Muito bom dia aos amigos do histórico Elvis Fãs deste canal, fãs de Elvis Esta semana eu tinha preparado para falar sobre o romance de Elvis e Joyce Bova Quem está me acompanhando, quem acompanha o canal Sabe que no vídeo desta semana 327 Levantou uma pergunta Onde estava Priscila quando Elvis estava com outras mulheres em Graceland Então eu fiz o vídeo 328 E apareceu Bárbara também na história Então uma coisa levou a outra E eu descobri este livro Então eu adquiri este livro agora pela manhã E me deu vontade de falar sobre o romance Eu vou acabar descobrindo os detalhes deste romance Junto com vocês À medida que eu for explorando o livro Então eu vou passar para vocês através dos vídeos Então o vídeo de hoje É um comecinho, é um aperitivo De alguns vídeos que eu vou fazer Com base neste livro Então vamos ao texto de hoje O prefácio é de ninguém menos do que Joe Exposito Amigo e gerente de estrada De Elvis Presley Agora sim vamos ao texto Conheci Elvis Presley Quando servíamos o exército E fiquei com ele desde que fomos dispensados em 1960 Até sua morte em 1977 Eu era seu gerente de estrada Braço direito e amigo íntimo Nesses 17 anos Lidei com quase todos os detalhes de sua vida pessoal Que para um homem Com o cronograma de Elvis Era trabalho 24 horas por dia Eu conheci todas as namoradas de Elvis Era fácil identificar que a maioria desses relacionamentos Se enquadrava em uma de duas categorias Eram de conveniência ou de confiança Elvis conheceu Bárbara em 1970 Quando estava se apresentando no Las Vegas International Hotel Seus shows durante esse período Ainda são considerados Alguns dos melhores Depois de cada show Elvis fazia a corte em seu camarim Onde fãs célebres e amigos se reuniam Assim que Bárbara entrou em seu camarim naquela noite Ele não conseguiu desgrudar os olhos dela Eu observei E quando ele se aproximou E sentou-se ao lado dela Tenho quase certeza Que nenhum deles Falou com mais ninguém Pelo resto da noite Ela não era apenas Seu tipo Uma bela morena sensual Eles também tinham muito em comum Ambos cresceram pobres no sul E ambos sabiam como era ser menosprezado Por outros que tinham dinheiro Os dois haviam percorrido um longo caminho Para chegar onde estavam A atração deles foi imediata E durante o relacionamento que se seguiu Elvis e Bárbara passaram muito tempo sozinhos Não é segredo que Elvis teve sua parcela de mulheres Mas Bárbara se destaca em minha mente Ela era carinhosa e divertida E todos do círculo de Elvis imediatamente a adotaram Ela despertou nele o garoto do sul Quando o resto de sua vida começou a girar fora de controle Ela era alguém com quem ele poderia ser ele mesmo Alguém que poderia ajudá-lo a resgatar suas raízes Mas com vidas como estavam vivendo então Nada duraria para sempre Embora Elvis acabasse se divorciando apenas dois anos depois Elvis ainda era casado com Priscila E o futuro dele e Bárbara não parecia promissor A carreira de Bárbara a deixou menos disponível para as ligações dele E eles se separaram Eles se viraram para outros relacionamentos Mas continuaram sendo bons amigos Ele sempre acompanhava as coisas que ela estava fazendo Ela foi uma das primeiras pessoas que eu liguei Quando Elvis morreu Ele gostaria que ela soubesse Eu passo a palavra agora para Bárbara Eu conheci Elvis em 30 de agosto de 1970 Em Las Vegas Quando ele era a atração principal do Las Vegas International Hotel Eu era uma modelo e aspirante a atriz Que por acaso era o seu tipo Nos conhecemos nos bastidores e Nos dois anos seguintes da minha vida Elvis Presley foi meu amante e amigo Durante esses anos conheci um homem gentil, sincero, amável, engraçado E até humilde Ele viveu para seus fãs e deu a eles 100% Em quase todos os aspectos ele pertencia a eles Por causa da enorme popularidade de Elvis Ele constantemente lutava para manter sua privacidade Sua perspectiva de vida E, eventualmente, até para manter sua sanidade Eu estava com Elvis nas horas de inatividade Aqueles momentos tranquilos entre os shows e longe do público Foi nessa época que eu realmente pude saber o quão adorável e complexo ele era Sim, Elvis teve seus defeitos Porém, nunca conheci outro homem como ele Pessoal, eu fico por aqui Amanhã ou sexta-feira Eu vou escolher uma passagem bem bacana deste livro E nos encontramos Ok? Tenham um ótimo dia Elvis Forever E nos encontramos